olá pessoal beleza pura fazendo mais um vídeo pra vocês aqui sobre a bomba de água 12 volts ligado na bateria mandando água lá na caixa lá em cima através da mangueira, a mangueira é fina tipo mangueira de nível de pedreiro, mangueira 516 cristal e ela está ligada aqui pela extensão tá é essa extensão ela é polarizada viu gente tem que ligar aqui tá ligado provisoriamente na bateria do carro tá mas esse sistema vai ser ele vai funcionar no sistema solar tá é tem que ser polarizado tá positivo positivo tá marcado na tomada tá vendo positivo com positivo negativo beleza pura quem gostou aí dá um like comenta compartilha inscreva-se no canal obrigado